Ai, ai. Uma vez eu falei que eu não gosto de debate, né? Na verdade, é um negócio muito mais específico que isso, né? Eu não gosto de debates... desse tipo de debate, como posso dizer? Debates por visibilidade? Eu não sei. É o debate circo que a gente conhece na internet. Você sabe o tipo de debate que eu tô falando. Mas eu não generalizo que todo tipo de debate é, basicamente, um circo, certo? Como a gente vê, por exemplo, o debate eleitoral, esse tipo de coisa, né? A questão é que o debate, pra ele ser produtivo, ele precisa ser... Com as duas partes, né? Já tendo mais ou menos a mesma base, certo? Como o próprio velho falava mesmo. E ter os pontos específicos que eles vão querer debater. Justamente a divergência e se ater àquilo, né? Não ter diversar, não divergir muito da pauta, não fazer digressões muito longas. Eu não acho que todo tipo de debate seja improdutivo. Mas eu acho que o debate é escrito. Não necessariamente um debate 100% acadêmico, mas um debate escrito, né? Com as duas pessoas, um respeito mútuo, sabendo das regras da prova e parando de usar herística, evitar, né? Comer discursos falaciosos, então... É um debate um pouco mais produtivo, né? E ele vai ser ainda mais produtivo se ele não for simultâneo. Ou seja, se ele não for um debate necessariamente em tempo real, como o debate de chat, né? E talvez também seja ainda mais interessante que as pessoas desenvolvam melhor o ponto delas. Então, você pega, por exemplo, o debate de Twitter, nunca é um debate produtivo. Pega o debate da internet, dificilmente é um debate produtivo. Peguei uma vez um debate lá do Enrido com o Fávaro. E assim, o Fávaro faz centenas de espantalhos. Mas foi um debate um pouco mais produtivo. Porque as pessoas anotam os pontos e discorrem sobre aquilo e tudo mais. E o que eu acho melhor dos debates escritos é a sua capacidade de meditar ponto a ponto que a outra pessoa falou. Ver o que realmente ela tem razão, ver o que você discorda e tal. Então, eu acho que nesse sentido, os debates podem sim ser produtivos, certo? Eu dei uma impressão ruim nas últimas vezes que eu falei sobre debate, que eu escrevi texto, eu li o texto, eu fiz gravações posteriores falando sobre isso. E isso talvez tenha gerado uma impressão de que eu sou contra o debate. Na verdade, eu acho que sim, as ideias elas têm que entrar em oposição, tem que ter esse processo dialético. Eu também leio Platão e Aristóteles, então eu sei que a importância do confrontamento de ideias é essencial para a evolução da filosofia, das teorias. E também, para você estar atualizado justamente com os argumentos de ambos os lados. Mas isso, já pensando num debate mesmo racional, num debate lógico, num debate ontológico, num debate já no campo que as duas pessoas estão propriamente, não querendo defender uma opinião, mas defendendo uma teoria com base em argumentos racionalmente justificados, argumentos lógicos. Então eu vejo essa questão da prova, essa questão do debate com um olhar um pouco mais analítico. E eu vejo que na maior parte dos debates que a gente incorre, principalmente na internet, cara, é muito raro você encontrar um tipo de pessoa para debater desse jeito. Eu encontrei poucos marxistas já no Twitter que eu tive um debate mais produtivo. Mas assim, a esmagadora maioria, eu não tô falando só marxista, mas eu tô falando todo e qualquer tipo de pessoa com todo e qualquer tipo de opinião política, inclusive libertários, não é esse o caso, tá? Porque assim, eu tenho divergência de basicamente todos os espectros políticos em uma miríade de assuntos. Então, é natural que exista esse tipo de debate, mas eu não vejo, na maior parte, na parte esmagadora dos debates, algum tipo de produtividade, muito pelo contrário, às vezes é contraproducente, certo? E eu sei que se eu der trela, eu me deixo influenciar e eu acabo gastando muito tempo em debates estéreis. E eu sei que eu ainda estou propício a fazer isso. Agora que o X caiu, graças ao nosso carequinha favorito, eu não vou gastar tanto tempo assim quanto eu gastava antigamente em debates, até mesmo no X eu já reduzi bastante, né? E aqui no YouTube, cara, é óbvio que vão ter pessoas que vão discordar de mim, caso seja necessário responder alguma pessoa que discorde de mim, eventualmente eu vou fazê-lo, mas à medida do possível eu vou evitar entrar em conflito do YouTube. Até porque, cara, por mais que eu venha aqui pra compartilhar meu conhecimento, eu não sou dono da verdade e eu acho que a gente tem que focar mais em se formar, todos nós aqui, tanto eu como o que eu já tenho feito durante esses anos, quanto vocês, e menos querer ficar entrando em polêmicas. Doa quem doer, vai abaixar a view pra caralho, eu vou ficar menos em alta por causa disso, né? O próprio Império fala isso, né? Fala que eu tenho que me envolver mais em debate, mas eu não vou. Eu acho que isso não é... em debate não, mas em polêmica, né? Eu não vou me envolver em polêmica e eu vou continuar aqui estudando, compartilhando eventualmente meus estudos com os senhores e tocando o barco conforme dá, tá? Eu não vou ficar me esforçando, me esforçando, me esforçando pra manter uma puta atividade. Eu vou manter uma atividade semanal e eu vou focar justamente no que fez o meu canal crescer, que é justamente adquirir conhecimento. Então, é isso, tá? Eu não vou ficar gravando vídeo que nem um idiota, gravando por gravar. E esse é o recado. O recado tá dado. E é isso. É assim que eu acho que debates podem ser produtivos. É nesse sentido. Fora isso, se é pra ficar discutindo herística, ficar apontando falácia argumentativa do outro lado, sinto muito, cara. Eu não tenho paciência pra isso mais não, tá? No máximo um exercíciozinho pra ver se eu ainda lembro de herística. Pra ficar categorizando falácia, tá? Porque é assim... É um exercício cansativo. Certo? É isso. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e boa semana. Olha.